Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaros, professor de física. Nesse momento, meu querido, minha querida, estou gravando vídeo-aulas de cinemática. Cinemática é escalar, tá bom? Cinemática envolve vetores, a gente vai discutir depois. Essa aqui, meu querido, minha querida, já é a aula número 9, hein? Aula número 9. Você pega a sequência direitinho e pega do começo para você poder levar legal, tá bom? Ó, vamos lá. Gente, essa aula de movimento formante variado, equação de Torricelli. Eu vou passar para você nessa aula, então, um conteúdo bastante importante. A equação de Torricelli é algo bastante útil dentro do movimento formante variado, tá? Na aula número 6, 7, 8, eu já venho falando de aceleração, né? A aula 6, eu falei de aceleração escalar média. E lá eu falei também da aceleração instantânea. A aula 7, aula 8, eu falei do movimento formante variado. Eu falei para você da equação da velocidade e da equação do espaço, né? Eu falei do Voat, V igual a V0 mais AT, e do chamado sorvetão. S igual a S0 mais E0T mais AT² sobre 2. Esse assunto aqui foi da aula passada. Hoje, eu vou apresentar para você, para quem nunca viu, vou falar para você, vou demonstrar para você uma equação extremamente importante, que é chamada equação de Torricelli. Galera, mas antes, ó, por favor, já viu o vídeo meu, conhece o meu trabalho, está gostando do meu trabalho, incentiva o meu trabalho. Como? Dá joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, favorite esses vídeos, que é o retorno que eu quero. Você está aprendendo esse retorno? Está valendo, tá bom? Então, meu querido, minha querida, vamos lá. Equação do Torricelli. Galera, é o seguinte. Velocidade é igual à velocidade inicial, mas aceleração a vez do tempo, certo? Movimento uniformemente variado, ele é caracterizado por uma aceleração escalar constante. Lembra? Movimento uniformemente variado é caracterizado por uma aceleração escalar constante. Então, o A aqui é constante. Ok. E aí, eu tenho essa e esse cara aqui, que é do espaço. Então, gente, veja só. O que Torricelli fez? Algo relativamente simples, como você vai ver. Eu vou fazer aqui para você, você vai entender e vai usar sempre que necessário. Eu vou encontrar uma equação que me dá uma relação entre velocidade, espaço e aceleração, sem que tenha o tempo envolvido. Então, simplesmente é uma equação que envolve velocidade final, velocidade inicial, aceleração e variação de espaço, sem que eu tenha nessa expressão uma dependência temporal, ou seja, uma dependência com o tempo. Para eu fazer isso, basta eu, gente. O que eu vou fazer? Vou pegar a expressão, V igual a 0 mais a T, vou isolar o tempo, vou substituir aqui. E, ó, ao substituir aqui, vou fazer um cuidado matemático aqui para você, para chegar à expressão. Quer ver só? Ó, vamos lá. Galera, V igual a V0 mais a T, certo? Passa esse V0 para lá subtraindo, passa o A dividindo. Como é que é, Boro? Não, tranquilo, meu. Eu só vou isolar o T. Só isso, galera, ó. Passei o V0 para lá subtraindo, passei o A dividindo. Ficou T igual a V menos V0 sobre A, certo? Agora, vou pegar esse T, vou substituí-lo aqui e aqui. Olha aí o que eu vou fazer, ó. Vou substituir lá. Então, peraí, quem quer o T mesmo? Em função do V e do V0, V menos V0 e do A sobre A. Substituo ali e vai ficar assim, ó. No lugar do T, eu vou escrever V menos V0 sobre A. E aqui, Boro, ó, V menos V0 sobre A. Porque no lugar do T, eu coloco V menos V0 sobre A. No lugar do T ao quadrado... Opa, faltam dois aqui, ó. Perdão. No lugar do T ao quadrado, eu vou escrever V menos V0 sobre A ao quadrado. Entendeu? Entendeu? É isso que eu estou fazendo. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Então, ó, continuando a minha demonstração, eu quero chegar a uma expressão da velocidade com uma dependência apenas do espaço e da aceleração, sem que envolva o tempo. Ah, então, peraí, então, peraí. O que eu vou fazer? Galera, eu vou trabalhar esse cara aqui um pouco, ó. Eu pego o S0 e passo para o lado de lá. Se eu passo o S0 para o lado de lá, vai ficar o quê? S menos S0. S menos S0, meu querido, minha querida, é o ΔS. Só isso, ΔS. Ok. Agora, eu vou aplicar uma distributiva. Eu vou pegar o V0, passar para cá multiplicando o V e multiplicando o V0 também. Então, eu vou ficar com que expressão? Ó, passei o S0 para lá, ficou V0 vezes V menos V0 vezes V0. V0 vezes V0 é V0 ao quadrado. Todo mundo dividido por A. Entendeu? Só isso. Só apliquei a distributiva aqui, ó. Tá bom? Mais A sobre 2. Esqueci o 2 ali, esqueci o 2 aqui também, ó. A sobre 2. V menos V0 ao quadrado sobre A. Então, vai ficar V menos V0 ao quadrado sobre A. Gente, V menos V0 é, lembra? O quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Lembra? O quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Então, eu escrevi aqui, ó. O quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E A sobre 2. Mantive aqui. O A ao quadrado ficou aqui embaixo. A ao quadrado. Ah, então agora eu vou simplificar aqui, ó. Esse A com o quadrado. Gente, eu não estou fazendo nada de espetacular. Só estou demonstrando com cuidado aqui, ó. Gente, então vamos fazer o seguinte. Olha só. Aqui ficou A. Aqui ficou 2A. Então, eu vou fazer o MMC. Então, vai ficar assim, ó. Delta S é igual. Mantive delta S. Eu vou escrever um pouquinho para baixo, senão não vai caber. Vai ficar assim, ó. Delta S é igual. MMC entre A e 2A. É 2A, né, gente? Então, vai ficar 2A. 2A dividido por A. Quanto que é 2X dividido por X? É 2, né? 2X dividido por X é 2. Então, 2A dividido por A é 2. Então, vai ficar 2A por A é 2. Duas vezes os termos que estão lá em cima. Duas vezes V0, V. Vai ficar 2V0, V. Menos. Duas vezes V0 ao quadrado. 2V0 ao quadrado. Ok? Mais. 2A dividido por 2A é 1. Então, eu repito todo mundo que está lá em cima. Só isso. V quadrado menos 2VV0. Vou aumentar aqui um pouquinho. Mais V0 ao quadrado. Entendeu, galera? Nada de espetacular. Apenas eleveu ao quadrado aqui. Apliquei a distributiva. E fiz um MMC. Vou passar esse 2A para cá multiplicando. Vai ficar como? Vai ficar assim. 2A delta S. Estava dividindo, passei para lá multiplicando. Mas olha que interessante aqui. Dá para simplificar, gente. Olha aqui. 2V0, V. E o lado de cá eu tenho menos 2VV0. É uma coisa, né, meu? 2V0, V e 2VV0 é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho mais 2V0, V. Aqui eu tenho menos 2VV0. Então, esse termo com esse termo eu simplifico. Então, ficou. Quem que sobrou? Vou escrever aqui quem que sobrou. menos 2V0 quadrado com mais V0 quadrado. menos 2X com mais X, dá X, não é? No caso, o X é V0 quadrado. Então, menos 2V0 quadrado mais V0 quadrado é menos V0 quadrado. Está certo? Mais V0 quadrado. Então, menos 2 de uma coisa, mais a coisa, dá menos 1 dele. Mais V0 quadrado. Então, o que eu vou fazer agora? Só para acabar, vou pegar esse termo e passar para lá multiplicando. somando, vai ficar 2A delta S mais V0 quadrado é igual a V quadrado. Agora, eu vou escrever aqui no formato que você está acostumado. V quadrado, para quem já estudou isso, é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes delta S. Está? Olha. Olha. Então, eu demonstrei para você aqui. Ficou um pouco apertado a minha lousa. Mas, demonstrei para você aqui a famosíssima equação de Torricelli. Note que eu filmo em Full HD, tá? Deixo em tela inteira, tela ampliada para você ver os detalhes aí. Passei para cá somando, ficou 2A delta S mais V0 é igual a V quadrado. Inverti o lado, deixei. V quadrado é V0 mais 2 vezes delta S. Percebe? Pergunta a você. Depende do tempo? Uma expressão matemática que envolve velocidade, aceleração e delta S depende do tempo? Não, né, meu? Eu isolei para isso. Eu isolei o tempo aqui e substituí para não depender do tempo. Então, o tempo não aparece ali. Entendeu? Entendeu? Galera. Aí, aqui, vai uma dica para você. Dica, dica. Quando que é útil você usar equação de Torricelli? O que os professores normalmente dizem por aí? O que é útil? Tem essa frase famosa aqui. Dica. Quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Para você memorizar. Quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Isso aqui me fez lembrar uma coisa. Uma vez eu coloquei um exercício em que ele não tinha um tempo. Eu perguntei o tempo lá na prova. Ah, um objeto quer de uma certa altura, chega no chão. Quanto tempo leva para chegar no chão? Aí, o aluno catou, escreveu a equação de Torricelli e começou a resolver, tentar resolver. Depois eu falei para ele, pô, mas por que você usou a equação de Torricelli? A equação de Torricelli não tem um tempo. Aí, falou, é. Mas o tempo não foi dado? Se o tempo não foi dado, tentei usar a equação de Torricelli. Não, não. Não. Aí, eu falei para ele, não, não. Não é assim, ó. Então, espera aí. Vamos melhorar essa frase. Quando o tempo não é dado e nem é pedido, Torricelli é usado, ok? Quando o tempo não é dado e nem é pedido, Torricelli é usado. Porque na equação de Torricelli não tem um tempo. A expressão não tem um tempo. Galera, muito útil. Eu vou fazer muitos exercícios para vocês, muitos mesmo. Um vou fazer agora e outros no conteúdo extra. Da equação de Torricelli, essa aplicação é bastante importante. É muito útil você dominar o uso de equação de Torricelli, tá? Tem várias situações que você usa equação de Torricelli. Eu vou fazer com você vários, vários exercícios. Por exemplo, solta o objeto de uma certa altura, puf, com que velocidade que ele chega lá no chão. Coisas desse tipo, tá? Em que não envolve o tempo no problema, você usa a equação de Torricelli. Tá legal, meus queridos? Então, ó. Dá uma olhada aí na sua tela. Eu vou colocar o exercício para a gente resolver, tá bom? Dá uma olhada na sua tela, ó. Um carro está a 20 metros de um sinal de tráfego quando este passa de verde a amarelo. Ponto. Supondo que o motorista acione o freio imediatamente, aplicando ao carro uma desaceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule em quilômetros por hora a velocidade máxima que o carro pode ter antes de frear para que ele pare antes de cruzar o sinal. Opa, opa, opa. Como é que é, bora? Tem um carro. Isso caiu na Federal Santa Catarina. Tem um carro que está a 20 metros de um semáforo, né? Aí, esse semáforo passa de verde para amarelo. Aí ele falou assim, ó. Supondo que o motorista acione o freio, imediatamente, aplicando uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele quer saber, calcule em quilômetros por hora a máxima velocidade que esse carro podia ter, galera, para ele conseguir parar antes do sinal ficar vermelho e não cruzar o semáforo, entendeu? Essa é a ideia. Qual é a máxima velocidade? Se ele estiver muito rápido, ele não dá conta de parar, né? Essa é a ideia. Então, tá bom? Ó, volta aqui para a luz que eu te explico. Gente, tranquilo. Você tinha um carro que estava vindo a uma certa velocidade, o semáforo começou a fechar. Ele está a 20 metros de distância do semáforo. E aí ele disse que a máxima aceleração que ele vai imprimir ao pisar no freio é de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, primeira coisa, galera, fica atento aos sinais, hein? Fica atento aos sinais, ó. Vou adotar positivo no sentido que ele vinha se deslocando, que é o natural. Então, galera, se ele está indo para lá com uma certa velocidade e ele começa a parar, porque ele pisou no freio, certo? Certo? Para onde é a aceleração, galera? É para frente? Não, né, meu? A aceleração é para trás, né? Ele está pisando o freio, a força que faz com que ele pare aponta para trás, então a aceleração é para trás. Tá legal? Bom, então se a aceleração aponta para lá, ó, e ele está vindo para cá e eu adotei positivo para cá, então a aceleração é negativa, ok? Fica atento a isso, hein? Um delta S de 20 metros. Bom, então vai ser o seguinte. Torricelli, quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Quando o tempo não é dado e nem é pedido, Torricelli é usado. É uma dica importante para você resolver esses exercícios. Então vai ficar assim, ó. Velocidade final. Gente, quanto é a velocidade final? O carro está vindo, pisa no freio, para ele parar, velocidade final é zero, claro. Velocidade final é zero. E a velocidade inicial que ele estava vindo? E essa velocidade que ele estava vindo, que ele quer que você calcule, velocidade inicial? Ora, não sabemos, né, meu? Não, não, não sabemos. Então, zero é igual à velocidade inicial, menos duas vezes a aceleração, que é o 10, vezes delta S, que é o 20. Ah, então vai ficar assim, ó. Aqui vai dar duas vezes 10, 20, 20 vezes 20 é 400. Passa esses 400 para lá, vai mudar o sinal, vai ficar 400, isso é igual a v zero ao quadrado. Certo? Então, o v zero vai ser igual a raiz quadrada de 400. Meus queridinhos, minhas queridinhas, que número que vezes ele mesmo dá 400? 20, né, boro? Isso mesmo, 20. 20 metros por segundo. Está certo? 20 metros por segundo. Mas ele perguntou assim no exercício, estou olhando ali na tela do meu computador, calcule em quilômetros por hora a velocidade máxima. Calcule em quilômetros por hora. Peraí, peraí, peraí. Como é que aquela tabelinha que eu já fiz para você várias vezes, e vou fazer muitas vezes para você memorizar mesmo? Hã? Quilômetros por hora, metros por segundo. Para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você faz o que mesmo, boro? O que você faz? Hã? Hã? Quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Certo? Bom, tudo bem? Bom, então fica assim, quais são os valores aqui que eu vou apresentar para você que aparecem sempre? Gente, 36. Por quê? 36 por 3,6 é 10. Que outro valor aparece muito? 72. 72 quilômetros por hora por 3,6 é 20. Qual é o outro valor que aparece bastante para vocês? 108. 108 é 30. Lembra que eu falei? 3,6. 36 por 3,6 é 10. Se eu dobro 10 para 20, eu dobro 36 para 72. Se eu triplico 10 para 30, eu triplico 36 para 108. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? É assim que você pensa. Tá bom? Então, para eu achar a resposta aqui, 20 metros por segundo, corresponde a quanto em quilômetros por hora? Então, a velocidade inicial, 72 quilômetros por hora. Gente, esse valor aqui, meu querido, minha querida, 72 é um dos valores que mais aparecem, tá? De todos esses aqui, de os outros também, que mais aparecem 72. Porque são valores comuns para carros em estrada, pista, avenida, essas coisas, eles conseguem fazer com facilidade vários exercícios. Tudo bem? Então é isso, galera. Então, ó, aqueles dois links que eu ponho sempre. Eu coloco um link aqui para você cair num vídeo de menu para conteúdo este, em que lá eu vou colocar dezenas e dezenas de exercícios para você, tá? Um monte de coisa que eu faço. Eu tenho muitos exercícios que eu coloco nesses vídeos de menu, tá? E eu coloco também um link aqui, ó, para o primeiro vídeo da sequência de cinemática. Você assistiu aqui, vai no final, você clicou aqui, você cai lá no primeiro vídeo, está numa playlist, e aí você consegue achar com facilidade as aulas com os exercícios que você está precisando. Clica aqui, você cai lá no primeiro vídeo, na minha playlist, para você poder acertar bem. Tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bom para você. Fica com Deus e até mais. Valeu!